O que é que você gostou mais do filme de Star Wars? Ah, ele fez um homem com Starland e ele fez um homem. Ele fez o que? Nada. E por que você gostou dele? Por quê? Porque ele é mal, muito mal. Não. Por quê? Porque ele tá bem bom. É bem bom? Ele é mal? Não, o André não me sabe. Tá bom. Solta beijo pra mamãe e fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.